Bora galera, vou fazer uma surpresa aqui, meu amigo Anderson, na página VIPs do Jundiana. Olha aí, vou deixar um celularzinho pra ele, ó. Vou começar a movimentar mais e mais essa parte. Aguardem, vai ser uma surpresa, ele nem sabe que já ganha esse celular, galera. Acompanha o Vaqueiro, e se morre. Acompanha o Vaqueiro Jundiana, vim aqui em Tejuço, e vim deixar o presente do meu amigo Anderson, na página VIPs do Jundiana. Tamo junto, acompanha aí, galera. Foi um vídeo todo. Ó, ó, ó. O povo tá desacreditado. Não, vem aqui. Vem aqui. Rapaz, o ombro disse que ria. Rapaz, o sustento. E aí, vamos. O antes aí, ó. Aí, ó, o presente correndo, mandou rir de chá. Rapaz, tá fazendo sustento, mas tudo. Ei, arruma águazinho aí pra nós aí. Na hora. Tem água, irmão? Mas não tem a bagunça, não. Não, tá de ferro. Fica com o resto, homo. E aí, ansiedade? Opa, bom dia. Bom, homem. Bom. Bom. Agora eu tô, ó. Bom. É isso, homo? Tremendo? Tô tremendo. Não já viu o pacote, não? Tô abriu, ó. Tô me tremendo, mano. Caralho, mano. Não chode, não, velho. Caralho, velho. Não chode, não. Tô me tremendo. Boa. Pode pra tu viver, velho, esse aqui. E aí? O salário mínimo não compra, não, viu, velho? Salário mínimo não compra, não? Só o Viana, né, mano? Vai. O Viana é foda. Mandeu o recado pro Viana aí. Mandeu o recado pro Viana. Só tem a agradecer, né, o Viana aí. O cara é foda. Falou, ó. Cumpriu. E é isso, mano. E aí, ganhou o celular? Rabinho, ó. Dê o celular aí, velho. Agora, papi, hein? Vê o celular, velho. Olha aí, dois presentes. Liga a barriga. Liga a barriga. Vamos, vai, espera. Mãe, eu não. Eu vou fazer um supranho, ó. Vamos, vamos, vamos. Paro esperando. Dá, vai, esperando, pode tudo sobe. Deixa que ver, por favor. É isso aí. Liga a barriga. Não, gente. Vou, vamos lá. Tá me tremendo. Apresenta um novo aí, ó. Aí, ó. Aí, galera, ó. Apresenta um novo aí, ó.